Estamos começando ao vivo aqui, ver as pessoas que estão entrando. Esperar começar. Olha, chegou gente aqui. Seja bem-vinda. Falta só, o quê? Três minutinhos. Vamos. Gustavo. Como é que eu faço aqui, Jéssica, para convidar Gustavo? Tem que procurar ele. Como é que eu faço aqui agora? Ele peça para participar. Gustavo, peça para participar, que eu automaticamente já vou me aceitar. Olá. Bem-vindo a todos. Boa noite. Gustavo. Cadê o seu convite? Convide para entrar, Gustavo. Peça para entrar na live. Gustavo, Google. É isso aqui, Gustavo. Google enviou uma solicitação para participar aqui, não é isso? Isso. E aqui? Aceitar em cima. Esse azul? Isso. Gustavo, estou aprendendo, viu? Pessoal, estou aprendendo aqui, viu? E outra coisa, sou velha, velho para fazer essas coisas complicadas. Oi, Gustavo. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Coisa boa te ver, criança, né? É, o tema hoje é um tema bastante instigante, né, meu filho? E aí, eu estou esperando o povo começar a entrar aí, para a gente já começar, ainda faltam dois minutinhos. Pessoal, eu conheço, enquanto a gente não fala sobre o tema, eu vou falar que eu conheço o Gustavo já há um tempão, né, Gustavo? A gente já conhece ele há um bom tempo. E Gustavo é aquela pessoa que saiu do Sergipe, foi se especializar fora, voltou, e é um parceiro da Elan, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. Isso credencia para estar conosco aqui hoje, para que a gente fale sobre esse tema. E é um tema que vem me preocupando, viu, Gustavo? Vem me preocupando bastante. Me preocupa também, me preocupa também. É, foi coincidência, né? Eu queria falar do tema e você também. Olha, coincidência, nós dois seguimos o mesmo tema, né, Mílio? Exato. Eu também queria um outro tema e esse outro tema eu conversei hoje com a veterinária e eu também queria esse outro tema. Então, para a próxima semana nós já vamos ter aquele outro tema. Gustavo, você hoje, além do fato de você trabalhar numa clínica que é 24 horas, dos plantões, de tudo, do quanto você estudou, do que você foi para fora, do que você se especializou, nós hoje, com a nossa parceria, e eu já levei vários casos, o que você mais impressiona? Você, isso antes da gente entrar no tema, estou falando com o meu amigo Gustavo, falando do dia-a-dia de clínica. O que mais te impressiona, Gustavo? Me impressiona ainda a falta de informação do público, principalmente do público que não tem nenhum animal de estimação. Eu acho que é preocupante às vezes, mas também ainda tem aquela faíscasinha de esperança de que trabalhos como a Elan servem para educar, né, e a educação leva a pessoa a grandes caminhos. E o que mais me impressiona é que a senhora já me levou muitos casos, e casos bem, bem complicados, coisas que eu, por mais de tanto tempo que eu já estou formado, especializando, saindo de Sergipe, ainda me impressiona de ter visto esses casos todos e educou também. Por consequência de maldade humana, né? Exato. Por consequência de maldade. Porque o bicho humano não é coisa boa. Muito interessante. Vamos lá. Como já está no horário, vamos nos apresentar. Eu sou da Vera Moraes da Elan, e o doutor Gustavo vai falar quem é Gustavo. Boa noite a todo mundo que entrou. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou médico veterinário, formado pela Federal daqui de Sergipe. Me formei em 2015. Já tenho aí um tempinho, uns sete anos de formado. Fiz pós-graduação. Fiz especialização em imagem também. Encontrei várias oportunidades também fora daqui do estado, que eu aprendi muito, que adquiri muito conhecimento. E é isso. Resumindo é isso. Estudar, estudar, sem parar. A pesquisa por imagem dá um diagnóstico muito legal, né? Ajuda muito no diagnóstico. Ajuda muito, bastante. E esse tema, a dilofilariose, a imagem também ajuda bastante. Ajuda bastante. Exato. Então, vamos ao nosso tema. Tudo o que você precisa saber sobre dilofilariose. E isso a gente vai conversar aqui durante algum tempo com o doutor Gustavo. E olha, Gustavo, algo que vem chamando muito a minha atenção foi de dois anos e meio pra cá. Eu não sei se é esse mesmo tempo pra você. Mas foi dois anos e meio pra cá que eu comecei a ouvir falar em dilofilariose. Antes ninguém falava. Pra você também foi esse tempo? Pra mim foi também. E o mais impressionante é que mesmo esse tempo ele ainda nos traz uma falta de pensamento muito grande. É uma doença muito importante e muito pouco falada. Então... E é uma doença letal, né? Letal. Letal. E nos leva a uma morte inesperada, muitas vezes. Morte súbita, né? Morte súbita. Morte súbita. E tem mais. Vamos conversar sobre várias coisas. Vamos começar logo você me abrindo aí o que foi, como que você foi apresentado à dilofilariose. Que eu fui através de um cachorro, de um voluntário meu. E você é cliente lá da clínica que você trabalha. que é a Diagnovete. E simplesmente, Gustavo... É porque eu chamo o Gustavo, pessoal, pela intimidade. Mas é que eu sou o Gustavo. Vamos frisar isso. É. Aqui é uma coisa mais íntima. É, porque a gente é... Essa relação é muito mais de amizade do que de cliente, né? E de profissional, né? E tudo e tal. Mas ele é o profissional. E, olha só, eu fui apresentada porque esse cachorro, ele tem hoje 15 anos. E há 3 anos atrás, ele começou a ter problemas, até que diagnosticou a dilofilariose. E o tratamento foi caríssimo, porque o tutor teve que buscar medicação fora do Brasil. Pelo fato do cachorro ser idoso, então tinha algumas outras complicações. E ele foi o primeiro cachorro que eu sei que conseguiu cura de dilofilariose aqui em Sergipe. Né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Você sabe do cachorro? Sabe. E aí, enfim, eu gostaria de que você me dissesse como que você foi apresentada a Diro. E, a partir daí, a sua experiência, o que você tem a dizer. Uma série de coisas a respeito da Diro. Vamos começar. Bom, a Diro Filariosa aparece na minha vida logo mais ou menos um ano depois que eu saí da faculdade. E foi muito interessante porque o tutor desse meu paciente, ele ficou bastante surpreso, bastante surpreso, por nunca ter ouvido falar. E, pelo animal, não apresentar sintomas, assim, claros. A Diro Filariosa é uma doença crônica. Então, muitas vezes, o paciente é apenas o hospedeiro, não apresenta sintomas. E, quando vai ver, já foi tarde demais. E, nesse caso, a gente... O primeiro contato que eu tive foi bem sucedido. O paciente estava numa fase bem inicial. E, ao volto da minha rotina, sempre fazer realizações de exames rotineiros, de triagem. E, aí, eu descobri a Diro Filariosa. O meu primeiro paciente era idoso também. Tinha algumas outras com a educação, mas era adiante renal. Foi bem complicado, mas fui feliz, afinal. Pois é, pessoal. Vamos pedir ao Dr. Gustavo que ele explique o que é Diro Filariosa. Como alguém encontrar a Diro? Porque, quando fala Diro Filariosa, o que é isso? E, aí, Dr. Gustavo, o que é Diro? Bom, Diro Filariosa, eu acho que algumas pessoas devem conhecer por um outro nome. Também popularmente chamado de doença do verme do coração. E eu gostaria de começar introduzindo que a Diro Filariosa é um assunto de saúde pública. Pois é, completamente. Completamente. Pois é, uma zoonose. Uma zoonose e... É bom explicar uma zoonose, que são doenças que também são transmissíveis a humanos. Exato. Ah, detalhe. Eu conversei com a médica há um mês atrás, e por isso que eu quis tanto falar com o Diro Filariosa contigo. Eu conversei com a médica do PSF. E ela é uma pesquisadora. E ela não sabia o que era Diro Filariosa. Exato. Exatamente. Eu procurei a secretária de saúde, convencei e disse a ela que eu preciso que ela me receba para nós termos uma conversa sobre isso. Eu falo da secretária municipal de saúde de Aracaju. E eu vou ter que ter uma conversa sobre isso. Porque precisa que isso comece a ser dito e pesquisado na saúde humana. Com certeza. A questão da Diro Filariosa de saúde pública, porque tem que ser uma preocupação de todos. Porque envolve saneamento básico, envolve cuidados de prevenção. Então, é um assunto que, por muitos, às vezes é ignorado também. Até por próprios colegas são, às vezes, ignorados. E é uma questão de que todos nós temos que, pelo menos, saber o básico sobre a Diro Filariosa. Eu vou falar de forma resumida. A Diro Filariosa não é uma doença contagiosa. Ela precisa de um hospedeiro intermediário para ser transmitida para nós humanos e para os cães. Um vetor, né? Exato. Um vetor. E é um vetor muito conhecido da gente. O Aedes aegypti é um dos vetores. Que moleque descarado, né, rapaz? Ele transmite o quê? Chikungunya, zika. Transmite bem. Viro Filariosa, dengue. Que molequinho safado, né, rapaz? Exato. Tão pequenininho e tão... E com a carne, parece que é uma carretinha, né? Exatamente. Não só o Aedes, mas outros tipos de mosquitos também transmitem a Diro Filariosa. Mas como nós moramos em região litorânea, sub-tropical, então a tendência maior do mosquito do Aedes é bem maior, bem mais relevante. E quando eu digo que não é contagiosa, ela é principalmente... Passa de indivíduo para indivíduo, né? Exato. Não é por contato direto. Então você não precisa se preocupar tão necessariamente em um animalzinho ficar com o outro. Então não é questão de populacional. É mais questão de prevenção. O mosquito é um dos causadores principais da transmissão. E como o mosquito, na gente, a gente consegue prevenir um pouco mais a gente, a gente se preocupa mais, às vezes, com a prevenção da gente do que dos nossos animais. E os animais apenas com utilização de métodos como repelente, poleiras, a própria repelente em casa, citronela, que é uma coisa tão... É que eu defendo tanto, né? Uma coisa tão simples. São muitas doenças que você previne com mini canteiros de citronela em casa. Exatamente. Pequenos ajustes que você pode fazer nesse ambiente já ajudam muito esse animal. Outros hospedeiros também, mamíferos, selvagens, silvestres. O gato também pode adquirir o flariose. Então existem inúmeras possibilidades de um pet adquirir a doença. E como é uma doença crônica, muitas vezes o animal é assintomático nos primeiros meses de infecção. E aí, às vezes, a pessoa não nota que o animal possa estar doente. Às vezes é somente uma tosse. O animal está cansando um pouquinho mais do que devia. Então, são fatores que a gente, no dia a dia, a gente começa a... E quando começa a aparecer um sintoma aqui, eu estaria. Mas antes, pode não ter sintoma nenhum e ela está lá. Exatamente. E aí, de repente, em um momento de estresse, o animal vem a óbito. Uma morte súbita. Porque aí, o vermes obstruem lá uma passagem vital do coração e aí tchau. Exato. Os vermes adultos, eles têm uma predileção maior para as artérias pulmonares e para o coração também. A gente fala verme do coração, mas o verme do coração, geralmente, quando está muito avançado, é que eles se alojam. É que eles se alojam. É que eles alojam no coração, que é quando a gente... E aí, ele pode causar no pulmão, ele pode causar uma embolia pulmonar, uma coisa assim. Exato. Então, é uma obstrução e aí, está aqui no seguinte e não está mais. É uma doença... E isso vale para qualquer espécie que possa ser mordido pelo Aedes aegypti, por exemplo. Exatamente. Então, é difícil de ser mordido, é qualquer um. Exato. Então, até mesmo no modo de tratamento, a gente tem que ter certo cuidado, certa paciência em tratar um animal com girofilariose. Animal do... Não morrer o índice do verme não morrer e fazer obstrução. Exatamente. Causar um erro. E até mais isso. Exatamente. Então, assim, é um assunto que muitas das vezes a gente deixa passar porque o animal, ah, ele está bem, é só uma tossezinha, é só um cansaço momentâneo, muitas das vezes já está infeccionado. Bem avançado, aí a coisa já está avançada. Gustavo, você falou aí que precisa de um vetor transmissor que é o Aedes aegypti e também outros insetos, mas o principal é o Aedes. Exato. Aedes, o nosso professor já começou falando da prevenção. Mas eu falei logo no começo, a gente conversando antes de começar a live, eu falei de um paciente que é do meu voluntário e que simplesmente, ele é um icão idoso, hoje ele tem 15 anos, mas foi há três anos atrás que ele foi diagnóstico, porque ele começou a ter problemas e terminou sendo diagnosticado. E ele foi o primeiro tratado e curado de dirofilariose e sergipe. Mas olha quantos anos de tratamento, um tratamento caro, com medicação importada. A pergunta que você, que não quer calar, tem cura definitiva ou é cura clínica? Então, a cura definitiva, eu nunca vi nenhum caso de cura definitiva. O animal, ele consegue, a certo ponto, tratando, em tratamento longo, se apresentar sintomático e com carga parasitária muito reduzida. Muito reduzida. Muito próximo de zero. É, exato. Então, não deixamos... Também tem pouco a leishmania, que a leishmania também não tem cura, mas a gente consegue curado quando está com carga parasitária próximo de zero. Exatamente. Então. Mas mesmo assim, o animal ainda pode ser um hospedeiro que transmita para outros animais. Um reservatório? Um reservatório, exatamente. E não só um reservatório, ele baixando a imunidade pode começar tudo de novo. Então a imunidade desse animal tem que ser mantida muito alta, não é isso? Exato. A imunidade do animal, ele deve ser mantida independente de fatores sintomáticos. Até para não contrair outras doenças. Exato. A imunidade tem que ser sempre mantida alta. É algo que eu defendo sempre. Esteja atento com as vacinas, veja como é que estão as carteiras de vacinas dos animais. Faça consultas periódicas, mas não é só consulta. Tem que fazer exames específicos. Existe alguma coisa que você olha para o animal e diz que esse animal está com essa doença ou com aquela, se você não tiver o exame para comprovar em mãos? Não, né Gustavo? Infelizmente. Então, qualquer um que agir dizendo que esse animal está com essa ou com aquela doença sem o exame comprovatório, ele está praticando algo muito próximo ao charlatanismo. Exato. Porque não, não tem como. Ou eu estou errada? Não, está certíssimo. O diagnóstico da girafilariose é um conjunto de fatores. É ali o veterinário conversando com o tutor ou com a pessoa responsável pelo animal, juntando os sintomas que o animal está apresentando ou não. Exames complementares, laboratoriais, testes sorológicos. Então, testes de triagem, como o T4DX. É um exame de triagem super importante. É que inclusive ela usa como protocolo de entrada, o T4DX, é um dos exames que faz parte do nosso protocolo de entrada, que você já fez em alta qualidade. Uma boa quantidade de animais quando a gente pega, né? Ou seja, igual é para o T4DX. O T4DX é um exame de triagem, né? Então, é um exame que pode ser feito em um animal que não apresenta nada. Porque é sorológico. Então, o animal de girafilariose no exame de T4DX, ele é antígeno. Então, ele é 100% seguro. Então, para a triagem, ele é muito bom. Então, assim que faz esse exame e der o positivo, já vai procurar em que estágio está esse animal. E aí, vê os outros exames complementares. Exato. A radiografia, por exemplo, é super importante para animais em fase avançada. Na fase inicial, nem tanto. Mas em fase avançada, você já olha na radiografia, é um coração um pouco aumentado. Nem sempre é doenças específicas do coração. Pode ser a idade. Pode ser a idade. Eu estou velha, já estou falando que pode ser a idade. Eu nunca digo primeiro que é a idade. Porque eu sempre... Mas também. Eu sempre tento buscar... Ou seja, tem outra coisa, alguma coisa perigosa. Exato. Exatamente. Doenças infecciosas também podem alterar alguns específicos, como o coração. Então, nem todo idoso... Infecção de garganta. E o humano pode dar problema no coração. Então, no animal, idem. A mesma coisa, né? Alguns probleminhas. Ô, Gustavo. E o ecocardiograma também, que é vital, né? Quando o animal... Exatamente. O ecocardiograma é um exame de diagnóstico também. E o exame de acompanhamento, né? Então, para acompanhar esse tratamento, o exame de ecocardiograma é um exame ouro, né? Que a gente chama de padrão número. Para acompanhamento, para prognóstico. Então, é um exame de suma importância, como se fala da dirofilariose. E tem também alguns medicamentos que são de uso contínuo, a partir do momento que o animal está com dirofilariose. Até para evitar que comece a ter uma... Eu acredito que... Eu vou tentar usar de forma popular. Uma eclosão. Uma... Nascimento de novos verdes. Eclosão de homens, nascimento de novos verdes. Exato. Estou correta no que eu falei aqui? Agora? Então, fala um pouco sobre isso. Dessas medicações que estão de uso para o animal que já está. O animal que ainda não está e o animal que já está com diro, mas que esse animal que não está com diro, mas mora numa área endêmica e o que já está com diro, a necessidade de usar essa medicação. Pode falar um pouco sobre isso? Pronto. Com relação ao tratamento, a gente divide o tratamento em duas categorias, né? A gente trata o animal sintomático avançado, que geralmente já está com vermes adultos ali na artéria pulmonar e no coração, com medicamentos adulticidas, né? Que matam esses vermes adultos. Infelizmente... Não pode matar e deixar ele inteiro, né? Tem que matar e somberto. É um medicamento que é perigoso, sim, e que tem que ser utilizado com cautela. Tem que ter realmente uma orientação para o professor que já tem experiência nisso. É um medicamento que, infelizmente, não é encontrado facilmente no Brasil. Na verdade, não é encontrado no Brasil. Tem que ser importado. Tem que ser importado. E tem as medicações para matarem as microfilares, que são um tipo de estágio para o governo do coração, da girofilaria. E esse, sim, pode ser utilizado com frequência para prevenção de animais que não são positivados para a girofilariose. Medicamentos como ivermectina, miobemicina, pirantel, doxiclina para o tratamento também, de medicamentos de vermes adultos. A doxiclina, por mais que ela seja um antibiótico, é curioso e é bom comentar disso, mas a doxiclina, o verme, dentro do verme, tem uma bactéria chamada valbáquia. E aí a doxiclina, ela mata essa bactéria e aí matando essa bactéria, o verme fica assim. Vai junto. E o verme vai junto. Então, assim, é uma curiosidade que eu acho que eles não têm esse conhecimento. E a forma preventiva para animais que não são positivos é vernifugação, a própria ProHart, que é um tipo de medicação. O ProHart não é bem uma vacina, mas a gente utiliza como se fosse uma vacina. Ele é um tipo de nanotecnologia, onde vai soltando aos poucos na circulação, na microcirculação do animal e aí vai combatendo essas microfilares. Então, o ProHart é uma forma preventiva muito importante também. E o Revolution? Revolution. Revolution é uma ótima medicação. Ela tem sermectina e também da família da ivermectina. É da mesma família da ivermectina. É um medicamento muito útil. Mas pode ser utilizado em animais que têm doenças virais, que esteja preenco. Exato. E tem essas vantagens, né? Exato. Tem uma segurança grande. É só se atentar para animais da raça fole, né? Que eles têm intolerância a ivermectina, a ivermectina, a ivermectina, a ivermectina. Então, Bordecola, né? Pastor australiano, Shipt Dog. Então, algumas raças da família do Cone. E aí não pode usar nem o Revolution? Infelizmente, se Revolution, eu já vi casos em que foi utilizado e não teve problemas. Agora, medicamentos orais, quando o ivermectina... Para esses animais, não. Para esses animais, não. É, porque o Revolution, ele tem uma absorção que eu acho que ele permite um monte de animais que têm problemas, que têm uma segurança maior, né? Tem uma segurança maior. Eu estou falando isso porque eu gosto muito do Revolution. E animais que têm alguma debilidade viral, ou então que esteja preenco, são aqueles animais que são mais suscetíveis a terem alguma reação, alguma complicação. Eu nunca tive problemas fazendo uso do Revolution. Entendeu? Evolução do Revolution. Aí, Gustavo, você já me falou aí de o que é DIRO, como contrai. Você está falando aí do tratamento, está falando que o tratamento tem que ser continuado. Eu gostaria que você falasse um pouco, não só para os animais com DIRO, mas a imunidade que precisa ser mantida alta, porque quando você está com um animal com imunidade alta, você evita muitas doenças. Ele não contrai doenças com facilidade. Isso vai para nós também. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como manter a imunidade do seu animal em alta. Inclusive, para aquelas pessoas que se preocupam, qual é uma coisa que me chateia muito. A pessoa chega para mim e diz, eu dou arroz com carne para o meu animal. Pô, Gustavo, gostaria de falar sobre isso. Exatamente isso. A imunidade está totalmente ligada à alimentação. A alimentação é o primeiro passo para o animal adquirir uma imunidade boa. Então, fornecer alimentos completos e pensar detalhadamente em cada ingrediente do alimento do animal, porque dá simplesmente arroz com frango. Às vezes, para um dia desse, eu peguei um paciente que comia carne de hambúrguer. Deu doce. Uma carne processada que a gente sabe que não deve nem ser para o humano e vai dar para o bichinho. Outra coisa, se para nós gera problemas, eu acredito que a bitola dos nossos lados, das nossas artérias, das nossas veias, são bem maiores do que a de um cachorro, do que um gato. Isso aí, eu acredito, mas eu fui lá para esquisar e nem ser genioprofissional da área não. É por questão de olhar o porte do animal e olhar o meu. Então, se causa obstrução em mim, o que vai fazer com esse animal? Bem mais rápido, né? Exato. A dirofluariose, o animal pode adquirir a dirofluariose e conseguir combater por si só a dirofluariose. Se tiver com a imunidade alta, né? Se tiver com a imunidade alta, ele consegue analisar os anticorpos do animal. Com essa imunidade alta, consegue combater e o animal teve a doença e você nem soube que teve porque o animal estava com a imunidade boa. Então, assim... Isso vale não só para a diro, mas para qualquer doença, né? Para qualquer doença. Isso vale, inclusive, para nós, quando a gente fala de AIDS. Ah, para eu, por que eu não peguei Covid até agora? Eu não peguei. E por que eu não peguei? Minha imunidade é lá em cima. Por quê? Porque eu busco mantê-la assim justamente pelas minhas comorbidades. Isso vale para os animais. Então, uma coisa que você salientou. Alimentação. Uma boa alimentação para o animal tem que ser o quê? Uma ração de boa qualidade sem corantes, né, Gustavo? Exato. Sem conservantes, sem aditivos. Então, uma ração... E para a raça de transgênicos. Sem transgênicos. Pois, então, eu acredito que a alimentação, se for a alimentação natural, você que quer ser adepto ao que a gente chama de AIM, né, de alimentação natural, tem que ter um aconselhamento, pelo menos de uma pessoa experiente, não vou puxar para o lado do detalhe, mas uma pessoa experiente, que saiba o que... que tem um histórico do que é a alimentação saudável. Alimentação saudável, muitas pessoas... O animal, o cão principalmente, não é um carnívoro restrito, entendeu? Então, o cão pode comer verduras, pode comer leguminosas, pode comer diversidades de alimentos que contribuem para a imunidade dele. Então, dentro desse assunto, eu vou ser ousada. Eu tenho uma dieta que você sabe que eu adoro para os animais, porque eu pego animais debilitados, como você e a gente conversou no início, que eu pego animais destruídos. E eu tenho uma dieta que eu preparo com nove vegetais. Olha só, giló, couve, quiabo, machiste, abóbora, batatinha, cenoura, beterraba, e dependendo do porte do animal, meia xicrinha, dois terços de uma xícara de cafezinho de arroz de cachorro. Eu utilizo o arroz apenas para montar o bolo fecal. O bolo de fecal. Eu estou falando isso porque tem pessoas que não é Gustavo, que não sabem o que é que é, eu estou explicando, o que é bolo fecal, bolo de fecal. E aí, Gustavo, a gente coloca fígado de galinha, tá? E cozinha tudo isso com água pura, corta tudo com... Os vegetais a gente corta com talo, com casca, com tudo, porque o cachorro, a gente descasca e joga fora as partes mais nutritivas. O animal está precisando das partes mais nutritivas. Então, a gente corta tudo miúdo, coloca para cozinhar, e não faz um arroz cozido em nenhuma sopa. A gente faz uma canja, uma coisa quase seca. E quando é um animal que está com câncer, por exemplo, a gente dá isso gelado, que é para poder ajudar a refrescar aquele queimou da quimioterapia, aquela coisa toda. Meus animais de quimioterapia nunca tiveram aquelas enjôs e aquelas coisas pós-quimioterapia. Mas não é só isso, por fato. Tem outras coisas que a gente faz também. Mas essa alimentação, a gente dá sempre gelada. E no caso do animal que não está fazendo nenhuma quimioterapia, não precisa estar gelada. Pode estar morninho e tal. Olha, os animais, Gustavo, eles ficam assim. A gente está cozinhando, eles estão assim. Cadê? Já vai ser agora? Está pronto? Vou comer isso? Eles ficam naquela animação, porque eles sabem que aquilo é palatável, aquilo agrada o paladar dele. E aí, Gustavo, o que você tem para me dizer sobre essa alimentação que eu preparo? Corretíssima. É uma alimentação digna de nota 10, porque... Nota mil, na verdade. Porque... Se for pensar em individual, cada ingrediente desse vai agir exatamente... A quantidade de nutrientes, né? Exato, vai agir em um local... São nutrientes que são bons para sistema nervoso, para imunidade, sistema digestório. Eu sempre digo que o sistema digestório é como se fosse tão importante como o coração e como o cérebro. Porque se o animal tiver que tem um sistema digestório bom, ele vai absorver de forma correta cada ingrediente, vai conseguir construir mais células saudáveis. Então, essa alimentação é perfeita. Não sou a favor somente de alimentação natural, eu também não sou. Não, também não. Eu também não. Existem nutrientes muito boas também no mercado. Se você tiver informações corretas, adquira para pessoas... É só procurar, é só procurar ler, ver o que é que não tem progênico, ver o que é que está... Pronto, o animal é diabético, o animal é tendiloflariose, o animal está obeso. Isso é uma situação apropriada para cada coisa. Exato. Então, a alimentação seria o primeiro fator. Muitos dos meus animais utilizam própolis também, que eu gosto de própolis diariamente para eles tomarem na água. Alguns outros petiscos que você poderia fazer, tirando os petiscos que tem industrializado, você pode também adquirir na rotina dos animais também. Então, a alimentação bem balanceada é muito importante para a imunidade. Eu faço alguns patêzinhos em casa, com água e o ingrediente do patê. Se for de fígado de galinha, fígado de galinha e água e batulificador é um patê. Quando eu quero estimular um animal a comer a ração que ele não quer comer por algum motivo, esse patêzinho misturado com a ração, só para dar aquele cheiro, é um estímulo. Pronto. Você sabe que a gente casta muito animal lá, né? Na clínica que você trabalha. Muitas vezes, depois da anestesia, o animal fica meio enjoadinho, né? Então, eu faço gatos, eu faço o patê de sardinha. Eu pego a sardinha, apenas a viscerada, cozinho em água e só água, batulificador e faço o patê. Então, cada coisa dessa dá para fazer os patês que depois misturado com a ração de fígado e termina virando um lanche muito gostoso para o animal. É pensar que o animal, animal antes de ser doméstico, era selvagem, né? Então, eles são adaptados a qualquer tipo de alimentação que prejudique a eles. Eles são adaptáveis, eles vão acabar comendo, se for feito de forma preparada, bem corretamente, bem instruída. Então, os animais, eles pensam que animal é para se tratar e não como animal, né? Respeitar. E é isso. A imunidade vai prevenir não só a dirofilariose na alimentação, mas o animal que não tem outras doenças vai ajudar melhor o tratamento. Então, o animal que não come bem pode ter um problema renal, pode ser diabético no futuro e se pegar uma dirofilariose... Vai ser letal. ...complica mais ou menos. Gustavo, você tem visto muita incidência de Dio, que eu sei disso. Existe alguma área específica ou todo o Sergipe que a gente acredite... Não, porque essa área tem mais, essa área tem menos, ou simplesmente a gente pode abrir a boca e dizer o Sergipe. Como é que é isso? O Sergipe... É idêmico? É idêmico. Com certeza é idêmico. Eu vim de um estado como Recife que tinha muitos casos, mas aqui também tem bastante. Eu acredito que seja mais subdiagnosticado, né? A gente não procura... As dias em se preocupar... É claramente para se preocupar com a leishmaniose. Eu vejo casos, muitos casos de leishmaniose também, mas da mesma preocupação que a gente tem com a leishmaniose, a gente tem que ter com a leishmaniose. E eu tenho que ser a Sergipe todo. É idêmico. É... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho como protocolo de entrada, quando eu pego um animal de abandono ou de maltrato, um animal que vem vítima de crime, eu tenho... Tem quatro DX, que você já citou, como um exame fantástico, porque dá aí quatro doenças, eu gostaria que você citasse quais são elas. Eu tenho o perfil pré-operatório ou pré-cirúrgico, que eu não lembro como é que você... Pré-cirúrgico, né? Pré-cirúrgico. E aí dá não só o hemograma, mas também a situação renal e a situação hepática, porque se você vai tratar um animal, você precisa saber como é que está o fígado, como é que está o rim. Está errada? Exato. E eu tenho o parasitológico de linfonodo ou de medula óssea, que simplesmente me dá aí a questão da leishmaniose. E se tiver em 24 horas, já vem na lâmina e já começa o tratamento. Exato. É 100% certeza que se... É o método direto. A gente manda método direto, então a gente funciona para exatamente achar o parasita. O parasita. Então, leia o viu lá, não tem como dizer que não faz. Não tem como errar. Então, eu faço como protocolo de entrada, como padrão, não significa que são só esses, mas esses, com certeza, qualquer animal vão passar por esses exames na minha mão. E só que tem outros exames que a gente faz, como sinomose, outros de acordo com a sintomatologia. Me fale sobre cada um desses exames, a relevância deles, se eu estou errada em agir dessa maneira, se todos deveriam estar agindo dessa maneira. Me fale algo nesse sentido. Pronto. Eu vou começar pelo 4DX. O 4DX é o exame que se envolve 4 doenças, incluindo a girofilariosa, a anaplasma, borrelia e a hermica. Essas 3 que eu falei por último são doenças transmitidas pelo carrapato e a girofilariosa pelo mosquito. São doenças que, rotineiramente, a gente vê e que, principalmente, essas doenças do carrapato que têm uma ação um pouco mais aguda do que a girofilariosa e precisa ser sempre é solicitado esse exame. É um exame que eu troco sempre em todas as minhas triagens. Então, animal, independente se tivesse tomas ou não a 3DX. O perfil pré-cirúrgico que a gente comentou, o hemograma. O hemograma é um exame que, muitas vezes, a pessoa não dá tanta importância, mas o hemograma nos diz muita coisa, muita coisa. No hemograma, você sabe se o animal está precisando de até um remédio de verme, se tem problemas de pele. Então, é um exame também puro ao hemograma. Bem amplo de informação. Bem amplo de informação. Nos leva a gerar um diagnóstico diferencial, a pensar melhor em quais doenças esse animal possa ter e nunca pensar que um animal possa ter só uma doença, né? Então, já pegamos inúmeros animais que tem. Doença do carrapato, gira do filar. Mais de uma, inclusive. Mais de uma, simbolosa. Então, o hemograma é super importante. Os bioquímicos renais e hepáticos. Renais e hepáticos, já justamente para nos ajudar no tratamento. Então, o animal com problema hepático às vezes vai tratar mais de uma doença. a gente tem que se preocupar com o fígado. O fígado é um órgão importante para metabolizar qualquer medicação. Esse perfil aí que eu citei, o pré-firúrgico, né? Exato. Eu fico da Santa Luz, o pré-operatório pré-firúrgico. Simplesmente, você já tem aí com esse perfil renal e hepático, você tem uma segurança de que medicação, que dosagem, se precisa de suporte. Você dá uma segurança muito grande para o veterinário e para não correr riscos maiores com o paciente. Exato. Então, perfil renal, a ureia, a creatinina, são animais, às vezes, animais resgatados que estão muito desidratados, caquéticos. Às vezes, a gente pensa, ah, tem girofilária, mas na fase inicial, será que vale a pena já tratar a girofilária ou é melhor tratar primeiro essa caquexia, esse problema renal? O rinho é um órgão muito perigoso e o rinho é importante para a expressão e a eliminação de medicamentos, das toxinas que o rinho infiltra. Então, às vezes, a gente se preocupa muito na doença e não pensa no conjunto. Então, o perfil renal e hepático é super importante para o tratamento e para descobrir outras coisas também. E a leishmania porque aí a cerejinha, aliás, a cerejinha do bolo eu considero a sinomose. Mas a leishmania simplesmente porque é algo também endêmico aqui em Sergipe, no Brasil, principalmente no litoral. Então, esses exames que eu citei aí, são três exames, T4-DX, perfil pré-cirúrgico e parasitológico de linfonodo de medula. Eu estou correta com esse protocolo de entrada como protocolo básico? Corretíssima. Corretíssima porque você consegue eliminar aí de cara no mínimo seis doenças, né? Uma doença que é nove. Acho que é nove. Oito ou nove. Oito ou nove. O que vai envolve a girofilariose, a naplasma, a borrelha, a leishmania, a erlíquia, aí vem as outras que estão identificadas. Problemas hepáticos, problemas renais e aí as outras que estão identificadas no sangue, no hemograma. Então vai para onde? Nove doenças, brincando, brincando. No mínimo nove doenças. Então, é um combo de exames que consegue identificar muitas coisas, consegue passar para uma segurança ou para o responsável, uma segurança de como é que vai ser o tratamento, de como é que vai ser O tratamento não fica bem caro, né? Porque simplesmente você pode estar tratando uma coisa e a outra e aí prejudica. Além de não tratar aquela e ela piorar, ainda pode prejudicar algum órgão. Exato. Então eu acho que esses exames, ele termina fazendo com que o tratamento fique barato. Estou errada? Não, está corretíssimo. de estar tratando o animal do que você já sabe, do que você tem certeza do que ele tem, é muito mais econômico para o tutor e pensando no animal, muito mais evolutivo no tratamento. Então, se você for passo a passo, pedir exame, pede um exame agora, próxima semana, daqui 14 dias, pede outro. isso vai levando a um desgaste financeiro, desgaste da saúde do animal. Eu acho isso assim, uma perda de tempo porque não atacou o que era correto logo de cara. Tanto que tem um exame que eu só faço em casos especiais, porque a medicação é a mesma. A medicação para tratar a anaplasmose é a mesma de tratar a babesiose. E a babesiose não está no meio desses exames. Mas se o animal deu babesia e eu vou aplicar, e aí você, eu não, vocês vão me aplicar, porque inclusive tratamento, eu gostaria de salientar e gostaria que você falasse isso, tratamento de anaplasmose e de babesiose jamais pode ser feito pelo tutor, tem que ser pelo veterinário e dentro de clínica. Estou errada? Está certíssimo. Está certíssimo. Então, se você vai tratar a anaplasmose que já deu no T4-DX, por que eu vou fazer um exame de babesia que por eliminação já foi? Entendeu? Não tem fato. Já foi para a babesia. Nesses exames já foi para a babesia. Já foi para a babesia. É. Então, já me economizou aí, já me economizou. porque a probabilidade de um animal que tem algumas doenças de carrapato é de ter também a babesia que é mais difícil. Exato. É uma probabilidade, só que o exame é um pouco mais caro e faz um tempo que eu já estou tratando de anaplasma e é a mesma medicação, por que eu vou fazer isso? Exato. Estou correta? Está corretíssimo. É uma medicação. Isso aí eu não faço por minha conta. Eu faço com os veterinários, com a indicação de cada um. Eu faço corretinho, bonitinho, mas eu aprendi isso. Sim. E aprendi com vocês. tem que ser feita com o veterinário, pois tem que ter uma observação, o animal tem que fazer a aplicação do Imisol, que é a medicação para o tratamento da anaplasma e da babesia. E elas têm alguns efeitos colaterais, tem que ser feita junto com a tropina, porque baixa abatimento cardíaco, o animal pode ter... Está no ambiente de clínica, porque se tiver qualquer necessidade, está lá para dar o socorro na quadra. O suporte, exato. Gustavo, dentro de tudo isso que você falou, qual é o conselho básico que você pode dar para os tutores? O que se pede? Lembrando a todos, e eu gostaria que vocês se alinem das, não estamos falando só de cachorro. Cachorro, gato, gente, porque a virofilariose afinge tudo. Qual é o conselho que você dá para, primeiro, se a gente está em um local endêmico, o que essa pessoa pode fazer para si própria, para o seu gato, para o seu cachorro, como saber se tem de ir ou não? Segundo, como se prevenir para não vir a ter, como evitar, ou pelo menos buscar evitar? Terceiro, em caso de certeza, procurar que tipo de profissional? Bom, partindo do princípio de que a dirofilariose é transmitida por mosquitos, então, o primeiro passo que todo responsável tutor de um animal é se alentasse com o ambiente, é um ambiente onde o animal vive, regiões periféricas da tua casa, então, como é transmitido pelo anex, o mesmo modo de prevenção que você adquire para poder combater os mosquitos do aéreo para você não pegar uma dengue, vai fazer a mesma coisa com a questão da dirofilariose. Então, manter sempre o saneamento básico, procurar regiões. Limpar o lixo, o saneamento básico é só limpar o lixo, falando em termos populares. Limpar o lixo, principalmente lixo orgânico, lixo, né? Exato. Tira o lixo, limpa tudo, água parada, enfim, é isso? água parada, tudo. Então, porque a única coisa simples da dirofilariose, tão complexa que é, é a questão que ela só é transmitida pelo vetor, então, pelo mosquito. Então, se você conseguir partir do princípio de combater o mosquito, já ajuda quase que 70% das métodos de prevenção. E com relação à prevenção direta do animal, existe polígios repelentes, existe o Revolution, então, o Revolution é uma medicação que é muito boa porque ela também previne, né? Então, ela previne carrapatos, previne sarmas, até bicho de mosca, né? Até bicho de mosca, Bicho de mosca, então, ele é um medicamento completo e que você pode usar como um rotino, né? Você doutor. E outras formas de prevenção, tratar o ambiente, a citronela, que a gente já citou, deixar o ambiente sempre limpo, educar pessoas também, que não basta a gente fazer, mas a gente tem que dar o exemplo. Tem que falar com os vizinhos. Falar com os vizinhos porque a gente pode ser um hospedeiro intermediário também para o nosso animal. E aí, às vezes, a gente não se cuida, a gente acaba adquirindo a doença, passando para os animais, e vice-versa. O vento animal passar para nós somos nós que vamos estar passando para eles como reservatórios, como nós somos reservatórios. Exato. E o primeiro sinal de suspeita, não vamos ficar também grilados de que todo animal tem girofilariose, mas o primeiro sintoma que é um assimpistócio, um cansaço, já é motivo de procurar um médico veterinário para poder investigar, e dando positivo é um acompanhamento que é longo, eu digo que é quase um acompanhamento de problemas de pele, problemas de pele também demoram para tratar, mas é quase isso, e é um acompanhamento rotineiro. Gustavo, para a ONG que não temos dinheiro, nós vivemos na Pindaríba o tempo todo, os dois tratamentos que me apavoram são o de sinomose e o de dirofilariose. Porque são dois tratamentos caríssimos, as pessoas também são de leishmania, leishmania para mim é balela, é tapinha. Agora, meu amigo, a sinomose, por toda a sua gravidade e o risco de óbito e de sequelas, e a dirofilariose, também pelo risco de óbito, mas pelo custo, ambos, o de sinomose e o de dirofilariose, são caríssimos. E existem planos de saúde e as pessoas muitas vezes nem sabem que esses planos conseguem cobrir até 80% de um tratamento deles. Mas tudo isso, a gente vai aos poucos esclarecendo aqui com nossas lives. Gustavo, nós falamos já disso agora, o conselho que você deu para as pessoas foi evitar. E uma vez, estando com a doença, é procurar profissionais sérios. Entre estes profissionais, os animais vão precisar de cardiologista, não é isso? Com certeza. Então, é uma doença que precisa de um especialista. Não é só o clínico, não é só o acompanhamento, mas também precisa de um especialista. Então, entendam por que quando eu digo que é um tratamento caro. Porque não é só a medicação que é cara, tem que ter um especialista. E tem que ter os exames específicos. E esses exames não precisam, não é para ser feito uma vez na vida, é periodicamente. Qual a periodicidade uma vez da doença instalada, qual a periodicidade de exames, Gustavo? Bom, exames cardiológicos, especificamente cardiológicos, o animal já com presença de carga parasitária alta, a minha recomendação claramente vai de cada protocolo veterinário, mas a minha é a cada três meses. Infelizmente. 90 dias. 90 dias. Eu também concordo, eu também concordo. Mas as pessoas querem fazer um exame e nunca mais fazer, querem levar no veterinário hoje, daqui a 10 anos, então nem levar aí no balcão da loja, da esquina. Então, tudo isso está muito errado. E muitas vezes, ah, porque eu amo o meu animal, o meu animal está morrendo. Porque você deixou morrer. e isso hoje é considerado maus-tratos. E maus-tratos hoje pode dar até 5 anos de cadeia. Então, as pessoas precisam estar atentas a essa nova realidade. Não é exatamente isso? Exatamente isso. Ah, e outra coisa, inclusive tem normativa do Conselho de Medicina dizendo que quando vir maus-tratos denunciassem como é com criança. Não é? ficar calado também é crime, eu considero. Como é? Porque ficar calado dentro de uma situação de maus-tratos também... É cumplicidade. É cumplicidade de crime. Vamos, nossa live 50 minutos rapidinho. Estamos chegando aqui ao fim, tá? E estou muito feliz. Amei, porque você com essa sua serenidade, com essa sua calma, cara, caramba, e acho que deu para transmitir conhecimento bem legal e eu gostaria que você fizesse a sua conclusão sobre o tema, conclua o assunto, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer o convite, gostei muito de estar participando dessas novas experiências, eu já fiz umas duas lives já na minha vida, essa é a terceira, mas é sempre bom... Essa é a terceira minha também, viu? Mas é sempre bom, é sempre bom porque passar conhecimento para frente eu acho que é um dever nosso, eu acho que eu vou concluir essa live aí falando disso, porque conhecimento a gente jamais deve guardar para a gente, né? então a gente tem que abrir, a gente tem que abrir a boca, falar, comunicar-se para espalhar mesmo, porque a gente só consegue resolver os problemas através da editação e do conhecimento, e o conhecimento, eu não digo conhecimento de faculdade, é conhecimento de vida, porque eu acho que o de vida é mais importante ainda, porque você conhecendo os casos, você convivendo com pessoas diferentes, você consegue resolver quase que 100% de todos os seus problemas, se você tiver ali a passar o bastão por um para o outro colega, educar colegas, educar a família, eu acho que tudo também começa com a família, a família já ciente de todo o conhecimento, eu acho que já é um passo muito grande, e prevenção, prevenção sempre, eu acho que a vida da gente ficaria muito mais fácil se a gente resolvesse fazer prevenção em tudo, em tudo, prevenção eu não digo somente vacina, vacina é ótimo, mas prevenção é coisas mais simples também, inclusive a alimentação, inclusive a alimentação, então é começar pelo básico, que às vezes a gente quer extrapolar ou botar a carroça na frente dos bois e a gente às vezes peca na simplicidade no que é básico, eu acho que a prevenção para doenças como a dirofilariose e como inúmeras outras doenças é essencial que se tenha, entendeu? Eu defendo muito prevenção para tudo também, Gustavo, e olha, você falou de algo que me atingiu em cheio, porque a ONG que eu presido, o título dela, a slogan dela é E-L-A-N que significa educação e legislação animal, então eu entendo que a gente tem que educar para não precisar combater os excessos, os crimes, os erros, mas se precisar, a gente também corre atrás da legislação para que isso fique de forma bem, porque leis são o que? Preceitos, regras, como você quiser chamar, escritas e que todos têm a obrigação de seguir, então a gente luta por isso e o conhecimento, a educação é tudo e olha, Gustavo, eu amei nossa conversa, é a primeira, a gente vai depois preparar novos temas para estar aqui, próxima semana eu vou ter um tema que eu queria, que eu sugeria a ti, a gente foi nadu entre os dois, mas nós chegamos ao consenso de que seria adirofilariose, próxima semana eu vou estar com outra pessoa, a gente vai estar falando sobre sinulose, e eu gostaria de convidar a todos para simplesmente ajudarem a seguir e ajudarem a conseguir seguidores para uma outra veterinária, a doutora Mirella, Mirella da Elan, é a veterinária mais gata do Sergipe, porque ela é uma gata de quatro patas e ela dá dicas, inclusive ela já apareceu com o doutor Gustavo dando a dica da microstupagem, então vocês sigam arroba Mirella com um L só, Mirella da Elan, tudo junto, e me ajudem a conseguir seguidores para ajudar a manter o nosso trabalho social que a gente está utilizando, Mirella, para tentar conseguir manter esse trabalho. Muito obrigada, Gustavo, muito obrigada a todos que aqui estiveram conosco, e estejam presentes nas próximas lives, que o doutor Gustavo também vai voltar com outro tema. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. E agora?